Oi, todo mundo! Oi, todo mundo! Bem, uma das principais funções que nós temos como professor dentro da sala de aula é mostrar para o aluno que o papel dele nesse processo de aprendizagem é essencial. Ele é uma peça fundamental desse processo de aprendizagem. Dessa forma, as nossas aulas, essas aulas que a gente traz para esses alunos, elas precisam ser aulas mais abertas, mais maleáveis, são aulas mais socioconstrutivistas. Isso não quer dizer também que a gente está querendo propor que a sala de aula se torne um espaço de caos. Não! A sala de aula tem que ser um espaço onde esse aluno tenha oportunidades de experimentar esse conteúdo que você está propondo ali e tomando o tempo deles, aplicando o tempo deles em se arriscar fazendo escolhas ali e tirando as suas próprias conclusões, o que é bem importante, que você não traga essas conclusões para ele e sim que eles cheguem a essas conclusões por si só. Para você, professor, para mim, professor, para nós, sobra o quê? Monitorar o trabalho desse aluno. Garantir que esse trabalho está indo direitinho dentro da linha que a gente precisa que ele aconteça. Ao invés desse processo ser centrado na figura do professor, onde a gente tem uma aula que é extremamente expositiva. Então, para sair dessa aula expositiva, é importante que você, professor, proponha as atividades não como exercícios, mas como problemas que podem ser resolvidos em conjunto. Leve para a sala de aula atividades que não se limitem a apenas uma resposta correta, mas que aceitem uma gama de respostas possíveis dadas pelo aluno. Por exemplo, você vai trabalhar futuro com going to. Na maioria dos materiais que se tem aí no mercado, o tipo de atividade são daquelas fill in the blanks, né? Que vem I blank a movie, para o aluno preencher. Bem, tudo bem, só que você não precisa se limitar a isso. Se você utilizar o conceito de choice, o que você vai fazer? Você vai fazer o aluno trabalhar aquele mesmo ponto de falar dos planos futuros usando o going to, só que perguntando para ele efetivamente o que ele vai fazer naquele dia. E a coisa vai ficar mais próxima dele. Se você estiver num estágio um pouquinho mais inicial e ele ainda não possa estar falando direto assim dele, você pode trazer para a sala de aula um pequeno universo de algumas figuras de algumas atividades com vocabulário que já seja conhecido do aluno, mas que ainda dê para ele a oportunidade de ele escolher a partir das figuras se ele vai dizer I'm going to swim ou I'm going to play soccer. E dessa forma, ainda assim, será uma coisa mais interessante do que uma resposta única. Não estamos aqui também dizendo que não é para fazer aqueles fill in the blanks que tem a resposta única que tem no material. Não é isso. Apenas para você, professor, não se limitar a esse uso e tentar criar, tanto para a sala de aula como para tarefas de casa, algumas atividades mais significativas realmente que dê esse gosto do aluno de fazer as atividades. Essas atividades mais significativas, elas precisam, como a gente já comentou anteriormente, engajar a atenção desse aluno de alguma forma. Na forma de um matching, na forma de um puzzle que você traz para que ele resolva, ou uma espécie de role play. Enfim, existem N maneiras de fazer isso que não seja como a Marta estava colocando ali, de ter um exercício que é meramente um fill in the gaps, que você não tem como escolher muita coisa ali, como criar muita coisa, que ele é muito distante da vida dele. Então, ao invés da gente pegar e trazer, por exemplo, figuras, e eu mostro a figura e eu dou a figura para ele e já digo qual é a figura, aquilo é muito óbvio para o aluno. Está todo mundo vendo aquela figura. É o information gap. Exatamente. Então, assim, o que esse aluno leva para si, qual é a significância daquela informação para aquele aluno, olhando para aquela foto e a gente simplesmente falando para ele o que é. Então, ao invés disso, por que a gente não traz um matching, como a gente já colocou, onde você tem figuras e palavras, onde você tem figuras e definições. E aí esse aluno vai ser convidado a fazer o quê? Com aquela bagagem que ele já traz, que ele já tem, ele vai utilizar de diferentes estratégias para ele tentar chegar naquela conclusão que você, simplesmente naquele primeiro exemplo, deu para ele. Então, quando ele se engaja nesse processo e ele pensa, a gente consegue fazer com que esse aluno aumente as chances daquilo realmente ir para casa com ele, para que aquilo fique. E aí a gente está falando muito de sala de aula, mas a gente pode também pensar no quê? Dever de casa. Quando a gente pensa em termos de homework, que tipo de homework esse nosso aluno está fazendo? Esse trabalho de consolidação que ele tem para fazer em um espaço que é fora de sala de aula e que a gente espera que, de alguma forma, isso retorne para dentro de sala de aula. Se a gente não espera, a gente deveria esperar, ao menos. Mas, assim, o que a gente está propondo para que esse aluno leve para casa? Como a Marta colocou, a gente precisa lidar com o material que a escola adota? Sim, a gente precisa. Esse material está ali, muitas vezes é o único meio que o responsável por esse aluno tem de acompanhar o trabalho que está acontecendo dentro da sala. Então, se esse cara pega o livro ali, o livro está todo em branco, ele vai pensar o quê? Meu filho não está fazendo nada na sala, ele está indo para a escola para matar tempo. O que a gente não quer, né? Então, Mas é como a gente está falando, de não se limita. Então, faz isso, mas não se limita a isso. E aí, o que é esse a mais que você pode pedir, né? Que é não se limitar. Então, além daquilo ali, você pode pedir para o aluno pesquisar algo na internet, criar algo para apresentar na sala, porque é tão legal eu poder apresentar algo para os meus colegas. A sua missão como professor é engajar o aluno no hábito de estudar, ou seja, de fazer tarefas com regularidade. Que a gente fez um vídeo na semana passada a respeito disso, sobre hábitos de estudo de aluno. Então, pede para ele dar uma assistida aí. Mas, ao contrário da missão, que muitas vezes tem gente por aí pensando, que é de encher o aluno com um monte de exercícios e que vai acabar virando um monte de papel para você corrigir. E papel? Por papel mesmo? Então, por exemplo, para planos futuros, né? Eu vou continuar na minha linha do going to. Eu tenho a turma e eu dei para os meus alunos um puzzle para eles resolverem. Vocês vão ver aqui agora o puzzle. Então, é uma festa, uma potluck party, e eles tinham que descobrir quem iria fazer o que na festa. Para descobrir, tem um código. O meu objetivo como professora era fazer com que os alunos lessem. Então, eu estou integrando a compreensão de leitura com a de compreensão escrita, porque eles tinham que ler e escrever para mim a resposta usando o going to na terceira pessoa, que esse era o meu objetivo. Então, eles iam escrever várias vezes, fulano is going to, só que a partir de um raciocínio para descobrir o código. Então, meus alunos conseguiram descobrir o código. Eu quero ver. E aí, você consegue? Aqui, no caso, os meus alunos me responderam essas atividades pelo WhatsApp. E aí, foi legal, porque eles iam mandando e eu só ia dizendo, ah, é por aí, não, não é... Sem dizer o que é. Mas você pode também pedir para o aluno levar para a sala, num papel, e aí você vai corrigir depois em casa e ver quem chegou. Tem gente que responde a frase, mas sem ter acertado o código. O que eles querem é acertar o código mesmo, né? É esse o objetivo. É isso que faz ele ficar instigado. É, o objetivo não é aquele linguístico de fazer uma frase para a professora corrigir. Mas é, puxa, qual é o código? Quem é que vai levar o quê na festa? Tenta aí, quero ver se você consegue. Bem, é isso por hoje. Até a próxima. Então, pessoal, inscrevam-se no canal. Curte lá a página no Facebook. Deixe o seu like aqui no vídeo também, que ajuda bastante. Lembrem de deixar, lembrem de deixar os seus comentários aqui na parte de comentários do vídeo. Até porque eu quero ver se alguém vai descobrir meu código. Eu consegui descobrir. E acho que por hoje é só mesmo. Tá, jóia? Então deixem as sugestões dos próximos vídeos que vocês gostariam que a gente falasse para a gente poder discutir um pouquinho mais e conhecer também um pouquinho melhor vocês. Ok? See you next time, guys. See you. Tchau, 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 tchau.